Estimados camaradas, o ano de 2019 está repleto de desafios para os quais todos devemos estar preparados. Um ano onde devemos aumentar o rigor, a disciplina, a eficácia e eficiência para podermos cumprir cabalmente as tarefas programadas. Um ano onde devemos aumentar o tempo para os quais todos devemos estar preparados para os quais todos devemos estar preparados para as tarefas programadas. As eleições autárquicas previstas para 2020 afiguram-se para o MPLA como um desafio político incomensurável que vai exigir de todos nós exemplo, dedicação, resiliência e perspicácia. Legenda Adriana Zanotto